O técnico Gustavo Moraninho desembarcou em Belém no final da manhã desta terça-feira. O profissional foi apresentado na sala de IPC do estádio Baenão. Após sua apresentação oficial, o técnico bateu o papo com todo o elenco azulino no Naspe. Visando o jogo de quinta-feira contra o trem do Amapá, o técnico já realizou seu primeiro trabalho no gramado do estádio Banfará-Baenão. Legenda por Sônia Ruberti